Aí, tu tá ligado no ex-zagueiro Eraso, que jogou aqui no Brasil em vários clubes, como Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro? Então, ele foi eleito prefeito da cidade de Esmeraldas, lá no Equador. Só que tem um problema, a cidade é uma das maiores vítimas da violência e do narcotráfico do país. Inclusive, a casa de Eraso, recentemente, foi vítima de tiros! Será que o ex-jogador vai conseguir resolver esses problemas e se dá bem na política? Bora ver, né? Bora ver, né?